Sabe rapaziada ó, se você quiser aparecer aqui ó, na tela no próximo vídeo, tá ligado? É só seguir no Instagram que tá na tela e na descrição, beleza velhinho? É nóis, fique com o vídeo de vapo vapo! Vai da roça! Parceiro, seu tom moço! Zequinha na áudio, tia! Aqui quem fala é o Zequinha, deixa o like aí no briguinha! Aqui viu o sininho também, deixa o like, o gorro, a vasilha, a barra, todo mundo é! Fala galera, Zequinha na área ó, deixa o like aí! Se inscreve no canal, compartilha pros amigos, e mano, usa meu código no Tik Tok e no Kawai mano, logo no Idoi! No Idoi lá, se você quiser ganhar um salve, ganhar o dinheiro também ó, além de ganhar um salvezinho aqui no começo do vídeo, tá ligado? Vou mandar um salve pra você, você vai ganhar dinheiro no Tik Tok, aí você gasta com o que você quiser, beleza rapaziada? E é isso aí, rumo a 5k, esse mês aí, tá ligado? Falta 500 e poucos inscritos pra bater 5k, e me segue no Instagram também se você quiser aparecer na telinha do começo do vídeo, tá ligado? É só seguir lá no Instagram que tá na descrição, o Zequinha aí pra você não ter. Então rapaziada, tô aqui, parço, ó, tô aqui de sorarado, o clima tá rindo, certo rapaziada? É o seguinte mano, vocês viram lá mano, o vídeo de ontem que eu ganhei um carrozinho, ganhei um celtinha parceiro, ganhei um celtinha do Paulinho, tá ligado? O Paulinho me deu um carro novo parceiro! E eu vou mostrar pra vocês rapaziada, já já, beleza? Mostrar pra vocês mano, eu acho que é quem me chamou. Ih, sabe aí da roça! Nossa mano, o que é esse louco aí, deixa eu ver. Qual foi maluco? É um assalto, é um assalto! Toma, seu atalho! Tô com medo né, bunda amor? É, parceiro. Mas aí, eu vim tomar um café aí na sua casa aí. Vai, eu vou tomar aqui. Tem café aí não? É, tem um lanchezão brabo aí rapaz. Quero coca, filho. Eu não tomo não, mas tem aí pros convidados, tá ligado? Não toma não, não toma não. Tomo não, não tomo não. Cadê o Pedrinho? Você viu o Pedrinho aí? Entendi, o Pedrinho falou que daqui a pouco tava encostando mano, acho que ele tá lá na oficina lá. É? O cara falou que você tá com a novidade aí, não me contou ainda. Ah, vou mostrar. Não, vamos bater o saco aqui. Aí quando nós bater o saco... A gente bateu o saco? Sai fora rapaz! Se o Pedrinho ouvir, você vai gostar. Bateu o saco, não sei... Bateu o saco, sai fora mano! Me dá pros fregues que eu sobro. Vamos aí, vamos então, parça. Vai, vai, falou. E aí, na roça! E aí, parça? Colocou o carro aqui? Bateu o sarro? Você vai sair, vai sair, botou o carro aqui, gente, você vai sair agora da roça. Olha, tava tirando da rua, né? É, ficou o tempo todo na rua, você tirou agora, cara louco. E aí, então isso aqui é a nova conquista sua? Não, não é minha conquista, é meu presente que eu ganhei do Paulinho, tá ligado? Tô no meu presente, não tá com o futuro. Gostou, parceiro, do Celtinha? Um milho de sonhos, sai. O bagulho é top, hein? Tá baixinho, um pouquinho baixinho, mas eu vou baixar mais depois. Deixa eu ver esse Celta aqui, peraí, deixa eu apertar esse botão pra ver o que esse botão faz. Ih! Achei! Ih! Não olhado nesse Celta aí. Aí, olha o motor aqui, ó, eu tive que trocar a junta, tá ligado? Que tava coisando, eu troquei a junta do cabeçalho. Tá vazando, olha esse motor aí. Foi, eu troquei, eu troquei, pô, eu troquei da roça. Ô, parceiro, você mete a mão em mim de novo pra você ver se você é homem, vai. Vai, vai comédia, vai. Vem, então, vem, vem, então, vem. Vai, vai, vai. Vem, 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 então, vem. Vai, vai. Vem? Hã. Você é comédia, rapaz. Hã, vai. Vai? Vai. Dá o primeiro. Dá o primeiro você aí. Ah, tá... Vai pra lá, você encostar a mão em mim, eu te sento em pé, viu? Ah, isso aí, fora. Tô vendo o motor do seu carro que você tá me dando um mulo. O motor, eu fui trocar o roda dele, hein, é isso. O que você acha? É, eu fui te salvar lá no meio do mato, lá com esse carro aí, né? Aí você... Ó. Trocar o pneu, filho, trocar o pneu. Pneu remolde aí é foda. Ô, você tá tirando a promoção lá na oficina do Desta Nova, né, parça? Mas que esse pneu é riscado, não presta, não. Entra aí, vamos lá, arrumar o carro. Como assim, riscado, parça? Será que sua GoPro vai ficar doida se eu for aqui no... Acho que não, né? Não é, se não der nada, dá nada. Vê aí, vê aí, então. Vai. Vou deixar o jet aí, por isso que eu deixei o jet aí, vou travar ele aqui, ó. Ah, vai. Travou aí? Travou, parça. Ah, leva, leva lá, nós lá na oficina, eu vou ver um jogo de roda top. Vamos aí pra oficina. Será que a escada era um jogo de roda aqui? Vai, você quer ir pela pista ou você quer ir pela cidade? Vai por aí mesmo, ó. Ué, tá pertinho. Eu acho. Já tinha ano, 1.0, mas... Ah, fiz, vamos ver. Nossa, minha hora da roda. Segura, da roda. Segura, da roda. Vai, da roda. Eu acelerei, eu acelerei. O Celtão Vermelho fez ela voltar de... Vai, da roda. Vai ser o Celtão Monstro. Ah, e essa duemota ali? De Celtinha na favela, ela senta logo. De Celtinha na favela, é o terremoto. É o terremoto. Chegamos. E aí, da roda. Ixi, que essa zoada aí? E aí, da roda, tem um copo aí. Tem um copo, tem um copo, tem um... Senta a mão naquele cara, olha lá, senta a mão dele, olha. E aí, da roda. Ah, da roda. É? Ai, 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 ai. Deixa eu mexer no meu carro aqui, rapaz. Você tá tirando. Ele bateu o carro, mano. Eu te falei que tava batido no meu carro. Por que você bateu o carro? Me diz aí, vai. Vixi, saí com a gatinha lá, filha. Ela deu um cheiro no meu cangote, que eu dormi no volante. Ela deu um cheiro no seu cangote, ó. Foi, filha, é louco. Você tá vendo os carros que eu tô mexendo, mano? Eu vou parar de mexer nesse carro, depois eu mexo. Tem muito carro pra mexer hoje aqui. Essa bomba, olha aí, tem esse vectra aqui. Tem aquela high look ali. Vixi, seu irmão logo deixou aí, tiquinha, a moto dele aí, ó. Olha aí, ó. Cadê? Eu vou botar o Celtinha pra ali, parça. Cadê? Colocar o Celtinha lá, rapaz. Aonde? Você quer colocar aonde? Pera aí, faz o seguinte. Deixa eu tirar o vectra daqui, que você coloca ele ali, ó. Nesse elevador aí. Demorou? Vai, que eu vou trocar a roda dele. Vou dar um jogo de roda. Puts, mano. Nossa, tirou o capô do carro da roça. Desce, vai me matar, filha, quando ele vê esse vectra sem capô. Mas, será que amassou, parceiro? Vixi, amassou não. Cola super bonde depois. Olha, tá aqui. Fica um pedaço dele. Ele tá aqui na frente. Vai, vai. Vou pegar ele aqui. Vai, deixa eu colocar aqui. Tá pronto. Ó, deixa eu fazer esse trompo aí, que esse cara aí não aguenta nem apertar o parafuso. Deixa que eu aperto. Pô, faz o seguinte, faz o seguinte. Vocês vai mexendo aí, mano, que tem que pegar uma celda lá do meu palha. Ô, Pedrinho, pega lá a caixa lá, que as roda. É a roda que você vai... É. É a suspensão. Pega lá, roda lá. Pega lá, pega lá. Vamos arrumar depois a suspensão, tá ligado? Sim. E botar um surfilme, Fih, também. Vai colocar um surfilme já hoje? Não, acho que hoje não dá nada. Bota hoje não. Porque você vai sair pra dar um rolê, né? Se você colocar surfilme hoje, você não vai poder abrir os vidros não, mano. É, vou botar depois, vou botar depois. Quando eu pegar a XT, eu vou... Agora você tá de XT, de Celta. Você vendeu o Celtinho, o Celtinho acho que é uns 13, Paulo, 14. A XT, 20, 15. Você compra um carrão. Eu tô com o dinheiro... Eu ia comprar um carro pra mim, só que o Paulinho me deu, eu posso comprar outro e ficar logo com o doido. Eu então vendo esse junto e compro a nave, hein? Ô, vocês vão fazer o seguinte, mano. Meta é aqui, Fih, ó. Meta é aqui, parceiro. O bagulho aqui é nave. Railuk. Mas Railuk. Aqui o bagulho é... E é o empresário, é? E é o empresário. Entendi, Tiquinho, o capô. Abaixa o capô aí, parceiro. O bagulho é logo suspensão A aqui, sabia? É? Se liga. Ó. Eu vou trocar aqui a roda do carro, cadê? Ah, ai, dá. Nossa, nossa. Mas aí, mano. Vamos arrumar aqui a roda do carro trocar, Fih. Vamos, vamos. Olha aqui, só olha a suspensão A aqui da parada. Hã? Ih, a bolsa tá vazia, tá vazia a bolsa. O pneu desceu, cara. Ah, vou pegar esse pneu aqui, ó. Pneu Pirelli. Mas aí, as rodas nós já colocamos os pneus Pirelli, Fih. Dá pra você dar uma andada. É. Demorou, rapaziada? Então, vou fazer o trampo aqui pro da roça aqui. Já roda, vai na roça. E aí, Tico, ó. Ai, deixa eu apertar o parafuso. Nossa. Ah, tá se matando aí. Aí, gente. Empurra, isso mesmo. Empurra eu. Vixe, que déficit aí, empurra. Eu quero. Vixe, Lato, sai fora. Rapaz, você tá muito puto, hein. Esse pedinho é todo coisado, né, Fih? Deixa eu falar o seguinte pra vocês. Mano, eu vou ter que ir ali buscar uma peça do meu carro, tá ligado? Que tá faltando umas peças ali. Eu vou com a S10. Carrelox, no caso. Mano, toma cuidado aí, Fih. Daqui a pouco desce e encosta aí. Trocaram, trocaram. Deixa eu botar lá a mesma roda que eu tô usando aqui. Não, foi eu que tava fazendo um projetinho nela, tá ligado? Vou buscar as peças do meu carro. A sua bolsa já encheu, né, que o bagulho baixou. É, vocês querem que eu traga um lanchão pra vocês aí, alguma coisa? Ah, não bugachota ali, ó. Não, não vai testar o carro ali agora. Chega aí, Zé, que... Demorou, então. Eu vou ali, falou. O bagulho não ficou desalinhado, se o bagulho tá comendo roda, vamos ver. Eu trombo vocês aí, demorou? Demorou, 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 vá. Vamos ver se o bagulho ficou bom. Pera aí pra não bater, ó. Vamos, parceiro, que ele dá uma baixada no carro. Não baixou não, tá doido, hein? Deixa eu apertar no botão aqui pra fechar aqui. Vai, falou, então. Vai que eu vou com vocês, então. É o caminho. Mas só tá testando o carro, rapaz. E então? Tô na colinha, na traseirinha de vocês. Tô na colinha aqui, vai ficar louco, sai fora. Paulinho tá entrando e saindo do WhatsApp, toda hora. WhatsApp GB tá comendo. Tá, tá chatinho, hein? Ó, até agora não tá desalinhado não, mano. Vamos acelerar ali na pista pra ver se o bagulho tá desalinhado. Acelera, acelera, vai. Eu vou indo e você volta acelerando, beleza? Uhum. Vai. Ó, que louco, na contramão. Né? Vai, acelera. Vai, acelera. Nossa senhora, nossa. É, tá bom, mano. O bagulho ficou bom. Volta lá agora. Pode puxar a cama de pau pra testar os... Vai. Vai, escurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Nossa, escur, escurrrrrrrrrrrrrrrr. Aí ó. Vai lá, vê aí se o bagulho ficou bom. Deixa eu ver. É, e era pra entrar por aqui mesmo, né? Vai, bora Tô aqui atrás, vai Vamos ver se o pneu da atrás tá bem preso Vai Acelera, fi Acelerando, nossa Acelera Aqui não tem 9, não Mas tá bom, fi Volto aqui, volto aqui na oficina mesmo Depois vou te ativar o 9 aí Vai, mas então, rapaziada, ó O palho, o palho, ó O palho, o palho, o celtinho ficou O celtinho ficou pelo, rapaziada É isso aí, se vocês gostaram, mano, digita um aí Beleza, nóis Vai vir o projetinho aí, felóis Falou da roça Passa no canal do Tiquinho, do Pedrinho, sai pra nós, tamo junto Falou da roça Falou, falou O cara, acho que ele botou uma moto em cima da moto